Se vocês tivessem que julgar a sensualidade da nossa Sofia Ribeiro, que nota é que lhe atribuíam? A Sofia Ribeiro, natural de Lisboa, diz que não está ainda muito convencida com os seus dotes para a dança. Agora nós já estamos mais que convencidos com a sua sensualidade. Está a ser uma experiência incrível. O meu companheiro, o Dima, é um bailarino maravilhoso. Sentiu-me muito conforto de dançar com ela. Vamos embora, amanhã é dois. Porque cada dia ela começa a me dar muito, e me dar muito, muito, muito em luto. Quero não desapontar o Dima. Um par de dias, visitarem minhas expectativas e mim, mesmo. Que comece, a comece. A dançar tem Sofia Ribeiro e Dima. Foi um prazer ver-vos dançar. Que tu deslizas todo o palco com ela. A atuação, deixa o olho em termos visuais. Muito intenso, dramático e com uma grande compreensão de vocês. Ah, next. O samba que eu gostava é um samba livre. Não é um samba. Danças de salão, que é muito difícil. Dificuldades da Sofia não têm dificuldades. Aquele lift não está a ser muito difícil fazer. Não, 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 não. Está a ser difícil é a saída do lift. A entrada no lift. E os passinhos antes e depois do lift. E comece, a competição. A dançar a samba, Sofia Ribeiro e Dima. Qualquer coisa de muito intenso e com muita qualidade. E deram um espetáculo. Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, mas não é uma corteira. Qual? Qual? Uma dessas três. Outra coisa. E efetivamente, dorme partos. O corpo que eu desconhecia que existiam em mim. Ótimo. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Oce, dame costelas, passo da boca. Oce, comece a confinitar. Não sei qual de vocês foi mais matador. Acho que esta foi a vossa melhor prestação até agora. Tu esticas de natureza, tens postura de natureza, tens um fogo que é avassalador. É para ti, é? Desde o primeiro dia que tu entraste e começaste a ensaiar, eu achei que tu tinhas ali qualquer coisinha, é um dom. E tu estás predestinada a dançar.